O porco espinho é um animal bem durão. Embora não tenham grandes garras ou presas, esses roedores são equipados com pelos extremamente duros, que funcionam como arpões. Uma vez em contato com a pele, é bem difícil de se livrar deles. E é essa sua proteção espinhuda que faz deles uma presa indigesta, até mesmo para os grandes predadores como os leões. E no vídeo de hoje, veremos 5 vezes em que animais mexeram com o porco espinho e se deram mal. Esse é o Planeta Feroz, e vamos para a caçada. Para começar, vemos esse pitbull atacando um porco espinho em uma poça de lama. Mesmo sendo um cachorro conhecido por sua força, veja que o pitbull não consegue abater o espinhudo. E termina levando a pior. Outro animal que também se deu mal foi esse jovem leopardo. Ele até tenta achar uma brecha para atacar, mas o porco não baixa a guarda. E o único sangue que esse leopardo vai provar, é o seu próprio. As cobras são predadoras incríveis, porém essa jiboia não escolheu muito bem sua presa, e terminou assim. Como ela não tem pata ou mão, se livrar desses espinhos será algo muito difícil. Outra cobra que também se deu mal foi essa anaconda. As anacondas ou sucuris são cobras gigantes que matam suas presas se enrolando nelas. No entanto, esse método de atacar não é uma boa ideia, se a presa for um porco espinho. E para finalizar, um homo sapiens aparentemente tentou chutar um porco espinho, e esse foi o resultado. Vale lembrar que homo sapiens gostam muito de chutar coisas, porém o porco espinho não deve ser uma delas. E se você não quiser que um ouriço morda o seu pé, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo do nosso Planeta Feroz.